Eita, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje é com o Arkane Momentos. Boa. O Anny tinha falado lá no Instagram que ele gostou de Arkane, né? Que ele ia fazer uma música não nos moldes do Geek, né? Eu acho que é alguma coisa assim que ele falou. Vamos ver. Vamos ver. Já que eu e o Marquinhos quebrou tudo em SP uma vez, por que a gente não pode fazer de novo antes de não acabar, né não? Então anota, porque no dia 20 de dezembro a gente tá chegando e com música nova na lista. Acesse o primeiro link da descrição e garante logo o seu ingresso, pô. Boa. Você já comprou a porra do ingresso ou não? Comprei o ingresso, caralho. Ainda pensei em você Quem dera poder voltar um pouco mais Voltar pra aquele tempo Antes de ser tarde demais É que cê mudou tanto Seu olho, seu jeito Seu nome, seu rosto Eu nem reconheço Sei que tudo mudou Eu nem sou eu mesmo Mas é pedir muito Voltar pro começo Porque eu ainda penso em ti Eu sempre tento repetir isso pra mim Mas eu ainda penso em ti As pessoas mudam Espero que em outro lugar A gente tenha sido feliz Sei que o tempo passou Mas eu ainda não esqueci Mesmo quando o seu se for Eu vou lembrar de ti Estamos em lados só povos Manchados com tantos copos Eu mesmo jurei pra mim Que não era a mesma garota Ambos nos queremos mortos Confesso que eu sinto ódio Mas quanto mais luto Mais essa lembrança me magoa Se você é a mesma pessoa Não é que eu fui apaixonado Porque eu carrego Todo sentimento misturado Ter a chance e ter coragem Pra ir até o fim de tudo São coisas bem diferentes Eu não tava preparado E se eu te contasse que eu vi um lugar diferente Um lugar onde a gente era contente realmente Um lugar onde tivemos uma perda inesquecível Mas a culpa e essa dor no fim aproximou a gente E se eu te contar que você era tão reluzente O seu sorriso lindo era amigo e tão inausente Dado tudo que vivemos Sei que é difícil de crer Mas talvez naquele lugar a gente foi feliz Mas você mudou tanto Seu olha, seu jeito Seu nome, seu rosto Eu nem reconheço Sei que tudo mudou Eu nem sou eu mesmo Mas é pedir muito Volcar pro começo Porque eu ainda penso em ti Eu sempre tento repetir Sou comprada de conversar Mas eu ainda penso em ti Nunca é tarde pra construir algo novo Espero que em outro lugar A gente tenha sido feliz Pra mim que vale a pena Mas por que se esse foi Me deixou sozinho aqui Não importa o que aconteceu no passado O que aconteceu Nosso final feliz Onde que é que você esteja? Será que pode me ouvir? Saiba que eu sinto sua perda Se leva um pedaço de mim Talvez se não fosse tão tarde Eu terei dito pra você Que por mais que o tempo passe Eu sempre amo a você Porque eu ainda penso em ti Ué, a edição tá muito boa Eu sempre tento repetir isso pra mim Mas eu ainda penso em ti Espero que em outro lugar A gente tenha sido feliz Sei que o tempo passou Mas eu ainda não esqueci Mesmo quando eu sei se for Eu vou lembrar de ti Cara O Rani Legal Ele pegou, hein? Mano, sabe o que eu mudaria aqui só? Repetir Teve um solozinho de 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 pad, né? Não sei como que ele fez solo aqui Mas colocaram um negócio mais Rhyme Beat, entendeu? Olha como a gente foca em coisas diferentes Eu não gostei da métrica do Da parte que ele fala repetir ali Mas só isso Mas cara Cadê? É no refrãozinho Calma aí Essa parte aí Aquela parte ali Cara, tem uma parte aí que tem um Uma linha que ele usa Eu colocaria mais nota, mano É bem R&B E a guitarra ele tá usando Essa progressão Eu colocaria um negócio mais doce, mano Entendeu? Pode crer Mas cara, em questão de execução Tá muito foda Em questão de voz Em questão de execução Do Anyrap Eu acho que é uma das melhores Que eu já ouvi dele Eu achei muito foda, mano Botou bem a A alma na parada, né? Gostei Ficou bem bonito, mano Legal, velho Vocês gostaram? Essa história do Echo aí É muito bem fechadinha, mano É muito boa, velho Eu gostei Dá aquela pegada Tá aí Se gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreve no canal Não siga no Instagram Por favor Um abraço Falou E aí E aí